Obrigado, Otávio. É um prazer estar aqui em câmaras europeias. Não estamos discutindo aqui no momento aumento ainda de imposto. Se necessário, não será descartado no futuro de maneira nenhuma. Mas o que é importante é endereçar a raiz do problema. Hoje, em primeiro lugar, problema número um, a questão do aumento continuado. É importante que um passo seja dado depois do outro, mas com sucesso. O país precisa ver medidas sendo tomadas e aprovadas e colocadas em funcionamento. É necessário restaurar a confiança. Acho que nós estamos num momento de inflexão e é um erro, na minha opinião, tentar fixar datas para algo que depende de uma conjunção muito grande de fatores. Nós temos que focar nas razões para o crescimento. Razões que levaram à queda da atividade, à queda da confiança e começar a tomar as medidas adequadas macroeconômicas para que o país volte a crescer.